Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre troca de óleo por sucção. Será que isso é uma boa alternativa para a sua moto? Será que isso pode gerar alguma consequência para o motor? Quer saber mais? Fica aqui com a gente e vamos trocar aquela ideia sobre esse assunto. Para quem não sabe ou nunca ouviu falar sobre troca de óleo por sucção, é quando ao invés da pessoa soltar o bujão de drenagem, o bujão do cárter que está embaixo do motor da moto para tirar o óleo, a pessoa tira apenas a vareta que divide o nível ou o tampão de óleo do motor, introduz uma mangueira ali dentro do motor ou um caninho de ferro que ele tem uma articulação que é ligado numa bomba e faz a sucção do óleo de motor velho. Algumas pessoas defendem esse método porque dizem que a troca de óleo se torna muito mais rápida. Outras pessoas dizem que pelo fato de você não tirar o bujão de óleo lá embaixo do motor, evita espanar a rosca do motor. Mas a minha opinião sobre esse assunto é bem diferente. Começando pelo bujão de óleo. O bujão de óleo e a rosca do motor foram projetados para fazer justamente esse serviço. Então, desde que seja efetuado um serviço de qualidade, não vai espanar. Isso eu posso garantir para vocês. O segundo fator é sobre o tempo da troca de óleo, o tempo que demora para executar o serviço. Todo procedimento demanda de um tempo e não dá para você fazer antes desse tempo determinado com qualidade. Vou dar um exemplo aqui de uma Tita 150. Para trocar o óleo de uma moto dessa fazendo todo o procedimento correto, isso gera aí uma mão de obra de meia hora aproximadamente. O óleo de motor é trocado por dois motivos. Primeiro é pela oxidação do óleo, que simplificando, a oxidação nada mais é do que o envelhecimento do óleo. O que acontece devido a alta temperatura que o óleo atinge e também pela contaminação com combustível. O segundo fator que leva a gente a trocar um óleo lubrificante é porque o óleo vai ficando sujo. Todas as peças móveis de dentro do motor, como por exemplo, rolamentos, engrenagens do câmbio, corrente de comando, disco de embreagem, tudo isso vai sofrendo desgaste. E esse desgaste gera detritos que vão parar no óleo lubrificante. Então, todos esses detritos e oxidação do óleo vai diminuindo a sua capacidade de lubrificação. O óleo de motor deve ser trocado pelo bujão do cárter justamente pelo processo de sedimentação que acontece no óleo lubrificante. Para exemplificar o que é esse processo de sedimentação, eu vou utilizar esse pote de vidro. Aqui eu tenho água e no fundo do pote eu tenho areia. Nós vamos imaginar que a água é o óleo do motor e essa areia aqui no fundo são os detritos gerados além do desgaste que eu acabei de falar. Então vamos lá, vamos colocar o nosso motor aqui para funcionar. Motor ligado, óleo circulando, tudo misturado ali, a sujeira junto com o óleo. Parei minha moto na oficina para trocar. Vou esperar em torno de 10 minutos para o motor esfriar um pouquinho antes de eu tirar o bujão. Nessa hora está acontecendo o processo de sedimentação. Reparem só na quantidade de sujeira aqui no fundo do pote. Esse é o processo de sedimentação, que é a separação de materiais. No motor acontece a mesma coisa, vamos imaginar que isso aqui seja o cárter do motor. Toda a sujeira vai ficar depositada no fundo do cárter, onde está o bujão de óleo. Então vamos imaginar que aqui eu tenho o bujão de óleo. Eu vou tirar o bujão, a sujeira vai sair e o que tiver ao redor aqui, todo o óleo velho que vem escoando, vai empurrando essa sujeira para fora o máximo possível. Quando é feita a troca, por sucção, por mais que a pessoa deite a moto ali de lado, introduz a vareta até o final, o máximo que ela conseguir, a vareta nunca vai chegar no fundo do cárter. Então parte dessa sujeira vai permanecer no motor. E a longo prazo isso vai gerar problemas sim. Então pessoal, não existe um atalho para um serviço bem feito. Pode ser que a troca de óleo por sucção seja interessante em alguns pontos. Como por exemplo, aquele cara que não tem tempo para nada. Ele chega na oficina, a troca de óleo tem que acontecer em 5 minutos. Se essa for a sua prioridade, a sucção vai ser uma boa. Já coloca a mangueira, tira o óleo, coloca o outro e você mete marcha e vai embora. Ou se a sua moto está com o bujão espanado, você não quer resolver esse problema, também a troca por sucção é uma alternativa para você. Então a partir da explicação de hoje, tire você as suas conclusões, qual será a melhor escolha para a sua moto. Na minha moto, só pelo bujão, sucção não. Bom, obrigado aí para quem ficou até o final do vídeo. Quero que deixem aqui a opinião de vocês nos comentários. É claro, sempre alguém vai supor a explicação. Mas manda aí, defenda a sua tese, por que a sucção seria melhor do que o bujão de drenagem. Então rapaziada, obrigado e até a próxima.